O que é isso? Ô menina, fecha a janela, vai cujalar a perereca, viu? Eu tubido você dormir sem coberta, vai cujalar a perereca Sou defensor da natureza, defensor das pererecas Não dormi com a luz acesa e nem com a porta aberta Perereca é danada, ela é fora do normal Ela quica na lagoa pra depois subir no pau Depois sobe no pau Eu duvido você dormir sem coberta Vai conjelar perereca 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 Isso é a aventura entre os meninos Volume 3 Sou defensor da natureza, defensor das pererecas Não dormi com a luz acesa e nem com a porta aberta Perereca é danada, ela é fora do normal Ela quica na lagoa pra depois dormir no pau Kika, kika Depois sobe 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 no pau Eu duvido você dormir sem coberta Vai congelar, perereca Vai congelar, vai congelar, vai congelar, vai congelar perereca Vai congelar, perereca, vai congelar, perereca Ô minha filha, vamos aquecer ela, vai Deixe bem agasalhada, por favor O que é esse?